Como já puderam ver pelo título, eu hoje trago-vos um haul da Ikea. Alô malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, antes de mais, se gostas deste género de vídeos, não te esqueças de deixar um like, subscrever o canal, ativar o sininho das notificações e depois deixar nos comentários se gostaste, se não gostaste e se quiseres também sugestões de próximos vídeos aqui no canal. Eu perguntei no Instagram se querias ver este vídeo porque, como sabes e se estás a acompanhar a série João, mudei a casa, já deve ter percebido que nas últimas semanas temos encomendado algumas coisas de decoração, de conforto, de arrumação para que a casa fique finalmente pronta e a realidade é que uma pessoa começa a encomendar e é sempre preciso mais de uma coisa ou outra coisa então eu tenho aqui 12 sacos enormes da Ikea e eu gosto muito de ver este género de vídeos portanto achei que possivelmente tu também podias gostar, por isso vamos lá. Eu tenho aqui no telemóvel a encomenda com os valores para vos dizer mais ou menos e vamos então começar. Primeiro, tenho aqui este conjunto que custou 12€, que são 3 catos de decoração que assim, eu adoro e como são 3 eu estou a ponderar, colocar na entrada, no quarto, na sala enfim, ainda não sei muito bem, mas apaixonem-me por eles e acho que são lindos. Depois, temos aqui este vaso que é para colocar o cato que está ali que honestamente eu achei que ele era mais pequenino, eu até medi o cato e não sei se vai ficar bem aqui ou se vou ter que colocar alguma coisa, mas este vaso custou 2€. Temos aqui este vaso que eu acho absolutamente maravilhoso, ele tem assim textura e o valor foram 4€ que é para colocar uma das plantas que está na salva. Temos este prato dourado que custou 5€ que a minha ideia é colocá-lo em cima da secretária com assim 2 ou 3, 4 perfumes, quem sabe que eu uso mais o dourado porque lá está, o espelho também tem um apontamento dourado e vou ter outras coisas na secretária que também têm pormenores dourados por isso achei que um prato dourado ia ficar super bem e assim escuse os teus perfumes na casa do Anho porque também queria tê-los no quarto. O famoso cesto, que é daqueles que abrem e a minha ideia é colocá-lo com mantas na sala eu acho que ele é absolutamente lindo eu já o estava a namorar há algum tempo e o valor dele foi 9,99€ tem aqui também esta moldura castanha que eu acho que vai ficar super gira por acaso achava que o toal era um bocadinho diferente tenho que experimentar quando a secretária chegar o tamanho dela é 21 por 30 e o valor foram 12 ou 11, foram 12€ e lá está, na parede do cenário eu vou querer colocar algumas fotografias minhas porque é um espaço meu, assim 2 ou 3 fotografias que eu adoro e que me façam sentir também no meu espaço e no meu cantinho e esta moldura eu acho que vai ficar super gira na consequência das molduras encomendei ainda esta branca 30,40€ que ela não é assim daquelas brancas normais tenho aqui este pormenor, não sei se vão conseguir ver e o valor também foram 12€ acho que é das maiores molduras que vou ter aqui no cenário e também vai ser para colocar uma fotografia eu acho que vai ficar super giro a ideia é misturar entre os brancos, a cor madeira e os dourados eu acho que o resultado final vai ficar mesmo muito giro e assim, uma moldura, a meu ver, dura um bocadinho a vida toda porque mesmo que queiramos mudar as fotografias ou mesmo que mudemos de casa ainda sobre molduras, decidi encomendar estas duas em dourado que são 13 por 18, como vocês estão a conseguir ver o valor delas é 3€ cada uma e estas aqui são mesmo para a secretária a minha ideia é colocar numa, uma fotografia com o João e noutra, uma fotografia com os meus pais porque são as pessoas mais importantes da minha vida e isto é muito, muito lamexas mas pronto, ao estar na secretária a trabalhar eu quero que eles estejam sempre comigo e então vou colocar uma fotografia com os meus pais e outra com o João na secretária depois encomendei duas capas de almofada como eu tinha dito num dos episódios da série João, mudei a casa elas são exatamente, fiquei mesmo feliz agora quando vi exatamente o tom da colcha e a ideia é usar almofadas ou seja, o enchimento eu já tinha da casa dos meus pais e estava a usar fronhas iguais ao edredom mas se irei encomendar aqui a cor da colcha porque quero que as almofadas fiquem se vocês vão conseguir ver atrás daquelas de macramé e portanto o valor foi 6,5 cada capa e achei desnecessário comprar almofadas novas vou usar o enchimento que já tinha e mudar apenas a capa é uma forma também de reutilizar e de comprar menos coisas e gastar menos dinheiro o tamanho delas é 50 por 50 e depois eu mostro-vos o resultado final num episódio da série quando já tiver tudo montado pois a nível de roupa de cama honestamente eu e o João nunca investimos muito porque como o colchão é o mesmo que eu tinha em casa dos meus pais eu já tinha lençóis e edredom então acabei por levar comigo para a nossa primeira casa no entanto achei que era necessário e eu acabei por comprar dois lençóis de baixo um bocadinho sem querer eu só queria um mas tinha adicionado os dois ao carrinho para depois decidir qual é que queria e então acabaram por vir os dois era super tarde quando eu fiz a encomenda e enfim eu acho que não chequei todos os produtos então vieram os dois no entanto são coisas que eu vou usar também vamos dar muito uso não é? porque lençóis é uma coisa que se usa frequentemente e muda-se a cama e portanto aquilo que nós fazíamos era nós lavávamos punhamos a secar e usávamos os mesmos e assim tenho para para poder trocar mais facilmente um deles é 180 por 200 e o outro também lá está é 180 por 200 e tem aqueles elásticos para ser mais fácil de mudar como vocês estão a poder ver não sei se estão a ver aqui e são os dois 100% algodão o que é super importante nós estarmos a dormir e cada vez tenho mais tento ter essa consciência a roupa que que vestimos muitas das vezes tem tem plástico e e portanto o facto de ser 100% algodão agredou-me imenso um deles foi 9,99 e o outro foi 11 euros ainda sobre roupa de cana achei por bem encomendar também no seguimento do que do que disse agora sobre os lençóis encomendar também uma capa de Hedrodon Nova porque lá está só temos uma que era a que eu já usava em casa dos meus pais que eu acho absolutamente linda tem riscas douradas e cinzentas eu acho assim super gira mas lá está acho que pelo menos devíamos ter mais uma então encomendei um conjunto é branco e cinzento às riscas e vem também com duas fronhas também é 100% algodão isso foi mesmo um critério porque assim a roupa onde dormimos eu queria dormir o mais confortável possível claro mas também o que fizesse melhor à minha saúde confesso que eu juntei várias coisas ao carrinho e depois ia decidir no final e eu acabei por decidir um que é 150 por 200 e o comprimento do colção é 160 portanto eu acho que se calhar vai ficar um bocadinho mais curto mas lá está como é uma capa de Hedrodon e não é uma colça acho que não tem mal nenhum e o Hedrodon dá para colocar lá dentro à mesma eles são só 10 centímetros portanto vem duas fronhas e vem de fronhas 50-60 e vem também a capa 150 por 200 e o valor do conjunto foram 15 euros e eu acho que vai ficar super giro e pronto malta o rol da Ikea foi isto portanto vasos almofadas capa de Hedrodon lençóis molduras os catos foi isto o cesto também foi isto que eu encomendei num total de no total foram 147 e eu acho que aqui já está a taxa de entrega e foi isto o vídeo de hoje malta espero que tenham gostado muito entretanto estão a chegar coisas todos os dias que eu acabei por encomendar coisas de sites diferentes falta-me receber da casa da home stories e portanto vou-vos mostrando tudo ah encomendei também este tabuleiro que eu achava que era mais pequeno de madeira para colocar com copos e uma garrafa por exemplo de água na cozinha depois mostro como é que fica espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de deixar um like subscrever o canal um grande beijinho e até ao próximo vídeo ah e sigam-me também no instagram que é sandrasilva.oficial beijinhos